Olá pessoal, bem-vindos a Batistenha Homestead, eu sou Joselito e eu sou Iva Pois bem, hoje nós vamos fazer uma pizza de couve-flor, ok Nós vamos usar três ingredientes, um ovo, dois copos de couve-flor ralada eu só ralei a parte da flor mesmo, não talo, nada do talo, só a flor e um copo de queijo, hoje estou usando queijo parmesão primeiro passo nós vamos preparar a couve-flor, vamos colocar aqui uma frigideira sem óleo, sem nada vamos levar ela no fogo médio para tirar um pouco da água esse é um jeito mais fácil de fazer do que ferver a couve-flor e apertar no pano nesse aqui nós não temos esse step, nós vamos usar simplesmente o fogão para retirar a água e vamos mexer de vez em quando, para que seque bem a água porque a couve-flor tem bastante água né, então você fazendo isso você vai retirar a água nós não vamos procurar nenhuma cor aqui na couve-flor, não é que a gente quer que ela fique douradinha não é só para tirar a água mesmo, mais ou menos uns 10 minutos aqui já está bem sequinha, aí ó, agora enquanto ela esfria um pouquinho nós vamos bater o ovo bem sequinha, já está fria, agora vamos colocar tudo aqui dentro lembrando que essa receita é de uma pizza pequenininha tá, se você quiser uma pizza maior você pode dobrar a receita um copo de queijo parmesão, você pode usar qualquer queijo que for mais firme mussarela por exemplo não é bom para fazer a massa dessa pizza, ok, tem que ser um queijo mais firme já está bem misturado, agora nós vamos usar um papel manteiga para abrir a massa lembrando que as beiradinhas tem que ficar um pouquinho mais grossinhas né, que é para ela não ficar muito queimada na hora que você tiver a massa ok, agora nós vamos levar ao forno, 200 graus celsius, 400 graus fahrenheit, de 10 a 15 minutos ok, pessoal no nosso forno ficou apenas 10 minutos e formou direitinho né? ok, pode até pegar ela inteira agora você pode colocar o que você quiser em cima né? nós vamos começar colocando molho de tomate que nós fizemos aqui na Batistenha molho de tomate produzido na Batistenha Homestead lembrando que o molho de tomate que você for colocar não pode muito na beiradinha porque ele tem a tendência a ficar muito escuro né, ele queima muito rápido, tá bom? no nosso caso nós vamos fazer com tomates tomates da Batistenha beijo manjericão manjericão da Batistenha também gente, é muito bom comer com tudo fresquinho, nossa parece que tudo fica mais gostoso né? com certeza e mussarela fresca olala, olha isso agora vai ficar por mais 10 minutos no forno na mesma temperatura ou até o queijo derretido, é isso? e por cima um pouquinho de orégano né? pra dar aquele toque especial de pizza e vamos voltar com ela pro forno pra ver já já como é que fica ok, agora nós vamos cortar olha só como ficou, maravilha é uma pizza pequena como o Guilherme falou se quiser você pode dobrar a receita e vai experimentar bem fininho olha pois bem pessoal, tá aí quanto tempo nós gastamos mesmo? aproximadamente 30 minutos 30 minutos 30 minutos até assar 30 minutos aí da preparação a tela tá aqui prontinha então se você chega em casa pra fazer uma coisa rapidinho está aí uma pizza sem farinha de trigo pessoal, como sempre eu fico com a melhor parte olha só hum foi eu fico com a temente tipo hum ah hum 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 Fica a dica. Muito obrigado por assistir os vídeos do Batista e a Homestead. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu like aí pra gente, compartilhe com seus amigos e familiares. Eu sou o Joselito. E eu sou a Iva. Bye!